Música É quatro paredes, eu vou acabar com o tempo, dois É quatro paredes, eu vou acabar com o tempo, dois É quatro paredes, eu vou acabar com o tempo, dois E quatro paredes eu vou acabar tomate aí É quatro paredes, eu vou acabar contigo 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 E quatro paredes, eu vou acabar com o tema E quatro paredes, eu vou acabar com o tema E quatro paredes, eu vou acabar com o tema 4 paredes, eu vou acabar com a pergunta 4 paredes, eu vou acabar com a pergunta 4 paredes, eu vou acabar com a pergunta E quatro paredes, eu vou acabar com o tema E quatro paredes, eu vou acabar com o tema E quatro paredes, eu vou acabar com o tema E quatro paredes, eu vou acabar com o tema E quatro paredes, eu vou acabar com o tema E quatro paredes, eu vou acabar com o tema É quatro paredes, eu vou acabar contigo 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 É quatro paredes, eu vou acabar contigo